Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao segundo estudo da lição da Escola Sabatina deste segundo trimestre de 2020. Começamos a semana passada fazendo uma abordagem geral ao assunto que nos traz aqui, que é exatamente como interpretar as Escrituras e hoje vamos passar para a lição número 2 que tem como título A Origem e a Natureza da Bíblia. Mais uma vez está aqui o pastor Paulo Cordeiro, bem-vindo pastor, estou-lhe a dar as boas-vindas à sua igreja, o que não deixa de ser curioso, mas vamos então começar este estudo através de uma oração que vou pedir ao pastor para fazer. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, obrigado Senhor pelo privilégio mais uma vez tu nos concedes de podermos estar aqui para apresentarmos a tua palavra. Suplicamos uma vez mais Senhor e como sempre a orientação e a guia do teu Espírito Santo. Que seja ele Senhor a orientar-nos, a dirigir-nos para que tudo aquilo que vier à nossa mente e tudo aquilo que seja pronunciado pela nossa boca seja unicamente de acordo com a tua vontade. Usa-nos Senhor. Somos falhos, somos falíveis, mas sabemos que quando somos orientados por ti nós podemos transmitir grandes verdades Senhor, verdades muito profundas, muito solentes, que certamente criam impacto na mente de outras pessoas pela operação do teu Espírito. Usa-nos a mim e ao irmão Filipe Reis na apresentação desta lição, tudo isto nós pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pastor, depois de termos a semana passada feito uma introdução geral à Bíblia como livro, nós hoje vamos começar a entrar em alguns detalhes. E a lição desta semana, que como eu disse tem como título a origem e a natureza da Bíblia, vai-nos falar daquilo que é a Génese e o conceito da própria Bíblia. Nós dissemos a semana passada, e vamos começar, se calhar, por este ponto, nós temos a semana passada que o segredo para a compreensão, o entendimento, a validade da Bíblia é essa mesma revelação divina. Até perguntamos como é que podemos acreditar na Bíblia quando foi escrita por tantas pessoas durante tanto tempo, não é? E na altura o pastor respondeu que o Espírito e o Deus que está por detrás, inspirando todos esses homens, é que é o segredo. Portanto, a revelação divina da Bíblia é exatamente o primeiro fundamento que eu tenho que ter bem presente, como premissa fundamental para olhar para a Bíblia. Sem dúvida, sem dúvida. Felipe, hoje nós iremos ver não só, portanto, a origem, ou seja, vamos reforçar o facto de que a origem da Sagrada Escritura é divina, portanto, nunca é demais nós enfatizarmos este aspecto fundamental, não é? Aliás, eu gostaria aqui de recordar um texto que Paulo escreveu em Hebreus 11.6, porque é evidente que é absolutamente imprescindível que alguém que estuda a Bíblia possa crer na existência de Deus, porque se não crer na existência de Deus, isto vai ficar tudo deturpado. Aliás, existem ateus que já leram a Bíblia, existem ateus que estudam a Bíblia, só que não acreditam em Deus. Quer dizer, parece um contrassenso, não é? Como é que se lê a Bíblia sem se acreditar em Deus? Por exemplo, a semana passada tu falaste do José Saramago, não é? O prémio Nobel da literatura português, que era um ateu, e no entanto lia a Bíblia. Mas claro, daquela cabeça só saía tudo distorcido, não é? Porque ele não lia com a iluminação que só o Espírito pode trazer. E o Espírito Santo só é dado a quem acredita e se rende inteiramente ao Senhor. Eu posso ler o Corão, isso não me torna automaticamente mal metado, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 6, Paulo fala aqui de uma verdade fundamental. Ele diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus, obviamente, porque é necessário, ou seja, é uma condição fundamental que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe. Quando nós nos aproximamos da Bíblia, nós estamos a aproximar-nos de Deus, devemos ter a consciência desse facto, nós estamos a aproximar-nos de terreno sagrado. É o mais próximo que nós temos do que se Deus aparecesse aqui em carne e osso para falar connosco. É mesmo, é mesmo. E a semana passada eu fiz referência àquele episódio em que Jesus, no dia da sua ressurreição, se encontrou com aqueles dois discípulos a caminho de Amaus. E repare, uma das coisas que me impressiona muito é o facto de que Jesus não se deu a conhecer ou não se revelou a eles, dizendo, olhem, dando-lhes assim umas palmadinhas nas costas e dizendo, olhem, vocês já olharam bem para mim? Já viram quem eu sou? Já viram quem eu sou? Não foi dessa forma que Jesus se revelou àqueles dois discípulos no caminho para Amaus. Ele revelou-se a eles através das Escrituras. Por isso é que diz, começando pelas Escrituras, revelou tudo aquilo que se achava escrito nas Escrituras com respeito a ele. Portanto, a forma privilegiada como Deus ainda hoje, se quer revelar a ele próprio a nós, é através das Escrituras. Ok? Nós dissemos a semana passada que Jesus é o autor principal das Escrituras. É nele e só nele que temos vida eterna. Mas nós só podemos ter uma visão nítida, clara, de quem Cristo verdadeiramente é através das Escrituras. Aquelas pessoas que pensam que podem conhecer Cristo à parte das Escrituras ou sem recurso às Escrituras, nunca vão chegar, pelo menos, ao verdadeiro Cristo. Podem chegar a um Cristo falso, não ao verdadeiro. Porque o verdadeiro Cristo é revelado unicamente nas Escrituras. Logo, ao nos aproximarmos das Escrituras, estamos a aproximar-nos de Deus. E então aqui o resto do texto diz, é necessário que aquele que se aproxima a Deus crê que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se eu vou aproximar-me deste livro, que é o livro pelo qual Deus se manifesta e não acredita em Deus, isso é uma abração completa. Claro, claro. Temos que ver que a Bíblia não é apenas e só uma peça literária. Não, não. É mais do que isso. E a esse propósito, eu gostaria de ler estes três versículos que estão aqui logo na primeira parte, que é em 2 Pedro, capítulo 1, que eu já ouvi estes versículos tantas e tantas vezes, mas é daqueles que nunca é demais quando falamos da Bíblia. E, portanto, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do 19, diz, E temos muito firme a palavra dos profetas, à qual fazeis bem em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, ou seja, ao fazer-des isto, ao estares atentos à palavra, tomai nota do seguinte. Nenhuma profecia é de particular interpretação. Porquê? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, pastor, eu não estou aqui ao ler as Escrituras, eu não estou aqui a perceber quais são as brilhantes ideias de Moisés, de Paulo, de Pedro, de David e de todos os outros acerca de assuntos da vida. Não é isso que se trata exatamente. Ou seja, estes homens foram as ferramentas, os instrumentos, os canais, pelos quais o Espírito do Senhor se utilizou para fazer-nos revelar aquilo que seja a perfeita e justa vontade de Deus para nós. Mas agora faço-me uma pergunta, pastor. Aqui diz que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem e diz que nenhuma profecia é de particular interpretação. Quer dizer que só aquilo que é profético na Bíblia é que foi inspirado por Deus? O resto, o que não é profético não foi inspirado por Deus? É que numa primeira análise alguém pode fazer esta pergunta. Ah, então se for uma história daquelas que contámos às crianças, que não é profética, já não foi inspirado por Deus porque só a profecia. Ou então será que toda a Bíblia é que é uma profecia? Exatamente, é isso mesmo, Filipe. Sabes que durante algum tempo eu tinha um dilema na minha mente sobre este texto. Porque quando eu lia aqui que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, eu dizia, então, mas afinal só as profecias é que são inspiradas, o resto não é. Pode-lhe dar essa impressão ao leitor menos atento. Mas o que é facto, e depois isto veio à minha compreensão, toda a Escritura, mas toda a Escritura mesmo, de Gênesis a Apocalipse, é uma profecia. Mas não seja, é a profecia da atuação de Deus ao longo da história, no sentido de recuperar aquilo que foi perdido originalmente pelos nossos primeiros pais. Ou seja, no fundo o que é o plano da salvação, que é o tema central das Escrituras? Não confundir o tema com o personagem. O personagem central das Escrituras é Jesus Cristo. A pessoa divina de Jesus Cristo, ok? Eu enfatizo, pessoa divina, porque ele é divino, não é? Como alguns põem em causa a divindade de Cristo, não, Jesus é divino. E como é que nós sabemos isso? Por exemplo, João, quando o anjo Gabriel lhe deu grandes revelações na ilha de Patmos, ele sentiu-se tão agradecido, tão elevado, que ele, talvez sem pensar, ele até se ajoelhou diante do anjo para o adorar. E o anjo imediatamente disse, não, 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 não faças isso. Porque adora a Deus, porque só Deus é que merece ser adorado. Quando, por exemplo, o endemoniado gadareno viu Jesus e correu em direção a ele, o texto bíblico diz em Marcos 5 que ele correu e se prostrou diante dele numa atitude de adoração. Jesus não lhe disse, olha, não faças isso, porque só Deus é que pode ser adorado. Por que Jesus não fez isso? Porque ele próprio é Deus e porque ele é Deus pode ser adorado. Então temos aqui uma prova de que Jesus é Deus. Quando Jesus disse, por exemplo, que perdoados são os seus pecados ao paralítico, aquele paralítico que fizeram descer lá pelo telhado. E o acusaram que ninguém pode perdoar pecados senão Deus. E começaram a achar que Jesus estava a dizer uma grande blasfémia. E disseram bem, e disseram bem, ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Senão Deus. Mas eu estou querendo dizer que ele tinha que ser Deus para fazer aquilo. Exatamente. Então, Jesus, se Jesus então não é Deus, então nesse caso os judeus estavam certos ao acusar Jesus de blasfémia. Então qual é o partido que nós tomamos? É o partido dos fariseus ou é o partido de Jesus Cristo? Quer dizer, portanto, temos que aceitar. Aliás, reparem, só Deus pode perdoar pecados. Se Jesus não é Deus, então os nossos pecados não podem ser perdoados. Mas a Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Há dos 4, 12. Então, juntando as peças, qual é a conclusão a que nós chegamos? Se unicamente é no nome de Jesus Cristo que nós podemos ser salvos e só Deus é que pode perdoar pecados. E se Jesus não é Deus, então estamos perdidos. Isto é grave. Portanto, crer na divindade de Jesus Cristo é absolutamente essencial para nós, para a fé cristã. Portanto, não faz sentido dizermos que temos fé em Cristo se não acreditamos nele como uma pessoa divina. Isto é um ponto fundamental. Se me permites, oh Filipe, só dizer aqui uma coisa que há bocadinho, não sei se era isso que queria explicar. Quando diz aqui que nenhuma profecia é de particular interpretação. Já agora, toda a Bíblia, repito, toda a Bíblia é uma profecia de A a Z, portanto, Génesis Apocalipse, uma profecia daquilo que Deus iria fazer ao longo da história para a salvação do seu povo, para a recuperação. Eu estava a dizer, Jesus é o personagem central, a pessoa divina de Jesus é o personagem central, mas o tema central das escrituras é o plano da salvação. E o plano da salvação revela-se de Génesis a Apocalipse, ao longo da história, num fluxo contínuo de acontecimentos, revelando a ação de Deus no sentido de salvar as pessoas. E de pôr em prática o plano da salvação pelo qual nós podemos ser resgatados da maldição em que Adão e Eva nos lançou a todos nós. Ok? Portanto, agora, sobre esta questão de que nenhuma profecia é de particular interpretação, eu não posso chegar aqui à profecia e dar a interpretação que eu quero e bem me apetece. Não. A Bíblia tem que ser interpretada, este é o foco da lição 2 desta semana, a Bíblia tem que ser interpretada segundo as regras que a própria Bíblia fornece. O autor aqui foi muito, quanto a mim, muito feliz ao ter dito, por exemplo, aqui que não podemos estudar a matemática com os métodos empíricos usados em Biologia ou em Sociologia. Não podemos estudar Física com as mesmas ferramentas usadas para estudar História. Ou seja, estuda-se História com os pressupostos da História, estuda-se Física com os pressupostos da Física, estuda-se a Escritura com os pressupostos da Escritura. Claro. Não faz sentido de outra maneira. E não com os pressupostos da Ciência, do conhecimento humano. Exatamente. E diz aqui, de um modo semelhante, as verdades espirituais da Bíblia não serão conhecidas e compreendidas corretamente, usando métodos ateus que abordam a Bíblia como se Deus não existisse. Eu digo bem, métodos, e ele disse bem, o autor, métodos ateus, porque há muitos que leem a Bíblia com uma mentalidade ateia. Deus não existe. Bom, se Deus não existe, não pode haver revelação. Claro. Deus não existe. Então, o que é a Bíblia, então, segundo esses ateus? É uma construção social. É uma construção de um povo que tem uma fé. Uma lenda qualquer. E, então, eles, pronto, na sua cabeça inventaram, portanto, que há um Deus e, portanto, eles é que construíram isto tudo. Lás, quem não acredita em Deus, abre a primeira página da Bíblia e lê. No princípio, o Criado de Deus, os céus da Terra, já tinha um problema ali, logo no primeiro. Logo. Logo. Ou seja, diz logo, isto é um mito. Claro. É uma lenda. Ou seja, tudo o que está à frente já está condicionado por esse pressuposto que utiliza. E sabes, Filipe, e eu sei que tu conheces isto muito bem, que é um assunto que não é só tu que gostas dele, eu também gosto, que é, nós sabemos que, desde a Revolução Francesa, o nosso mundo tem sido gravemente, eu sublinho, gravemente afetado pelo ateísmo. Ateísmo esse que teve a sua fonte, nos tempos modernos, nos tempos contemporâneos, na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, repara, foi um bem por ter dado uma ferida mortal ao papado, só nesse sentido. Mas, eu atrevo-me a dizer que foi pior a emenda que o soneto, como se diz em bom português. Claro. Estragou mais do que aquilo que já estava estragado. Estragou, porque, repara, a Igreja Católica Apostólica Romana, se bem que estando em apostasia, isto é absolutamente, digamos... Claríssimo. É claríssimo, portanto, é inquestionável, não é? Mas ainda mantinha alguns princípios morais. Ainda mantinha. Ou seja, tinha removido algo da Bíblia. A Revolução Francesa removiu o resto. O resto. O resto, exatamente. Mantendo a remoção que já estava de trás. Exatamente. Por exemplo, a Igreja Católica ainda hoje defende, por exemplo, conceitos fundamentais como a família, como certos princípios morais, de não roubar, de não matar. Reparem, muitos dos conceitos que existem nas leis que governam as nações de hoje são baseados em princípios judaico-cristãos. Não há dúvida. Pois bem, a Revolução Francesa veio eliminar isso tudo. Quer dizer, aquilo foi um vendaval, foi um tsunami que veio varreir isso tudo. Sob a premissa de que não há Deus. Sob a premissa de que Deus não existe. Com isso veio o evolucionismo. Claro, se Deus não existe, logo... Tem que haver outra explicação para as origens. Outra explicação para as origens. Que, curiosamente, ainda não conseguiram encontrar, não é? Não, e continuam a esgatanhar, digamos, no conhecimento filosófico que não vale nada, não é? Porque não tem resposta para isso. Repara, mas faz coerência no seu paradigma intelectual dizer se Deus não existe, logo não podemos explicar a origem do ser humano, dos animais, da vida humana, do planeta Terra, do Universo, com base num relato da criação. Então tem que-se ir para uma explicação alternativa. Daí a teoria da evolução. Se Deus não existe, então não vamos governar as sociedades com base em princípios supostamente vindos da revelação, mas não há revelação nenhuma, não há Deus. Então isto foram invenções de sociedades arcaicas do passado. Então nós hoje somos mais evoluídos. Então vamos inventar novos princípios para funcionar a sociedade. E temos aí as origens do comunismo. Estás a ver? O comunismo, eu atrevo-me a dizer hoje, na semana passada eu falei de uma professora comunista que eu tive que nos doutrinava, não é? Contra a existência de Deus. O comunismo é uma religião. O ateísmo é uma religião. A deificação do próprio eu, desde logo. É, exatamente. Isto é a idolatria no sentido mais elevado do termo. Ou seja, é a deificação do próprio eu. É engraçado que a própria irmã White diz que... Quando tu pões Deus de parte, Felipe, deixa-me dizer isto, quando se põe Deus de parte, os ateus e agnósticos não acreditam em Deus. Mas ao porem Deus de parte, acabam por acreditar em quase tudo. Claro. A irmã White diz que aquilo que o preparado... Perdão. Aquilo que o papado preparou o caminho, a Revolução Francesa concretizou. Exatamente. E a Revolução Francesa concretizou uma ação debaixo da premissa de que Deus não existe. Exatamente. Ao fazer isso, todo e qualquer raciocínio que nos leva a concluir ou a estudar um texto revelado ou inspirado, desiste. Não tem lógica nenhuma. Não tem, não tem, não tem. Portanto, eu tenho que perceber que existe uma entidade superior à própria humanidade para fazer essa revelação e essa mesma inspiração. É preciso que aquele que se... é necessário que aquele que se aproxima de Deus crie que ele existe. Claro. Portanto, este é o pressuposto básico. Claro. Portanto, é isto que faz a grande diferença entre o crente e o não-crente. Agora, qual é o problema? É que muitos crentes, infelizmente hoje, estão a ser bombardeados com métodos de estudo da Bíblia que nasceram na mente de ateus. Claro, os ateus, eles são muito subtis porque estão a ser inspirados, nós sabemos por quem? Pelo grande rebelde. E então, de forma muito subtil, eles procuram levar os crentes a duvidar da validade daquilo que está escrito. Então, põe-se em causa, não se começa a pôr logo tudo, mas começa-se a pôr isto em causa, depois aquilo, depois mais aquilo, depois mais aquilo. Por exemplo, um dos métodos de estudo da Bíblia que, digamos, tem provocado uns estragos enormes no protestantismo e mesmo dentro do adventismo é o chamado... O método histórico-crítico. Sim. Ora, o método histórico-crítico, aquilo foi... Eu não sei quem é que foi o inventor ou os inventores... Enfim, conheço alguns nomes, mas não sei de todos. Lembro de ter estudado isso no meu primeiro ano de teologia. Mas essas pessoas eram pessoas que não acreditavam em Deus. E, portanto, olhavam para a Escritura como uma obra literária. E nada mais do que isso. Logo, se eu abordo a Bíblia como uma mera obra literária, então eu não posso... Repare, os meus olhos são completamente diferentes na forma de olhar para a Bíblia. Claro. Completamente diferentes. E, portanto, eles vão tentar analisar a Bíblia com pressupostos que aparentemente até parecem lógicos e baseados em raciocínios lógicos, mas que vão minar, digamos, as conclusões a que vão chegar e porquê? Porque eles partem de premissas falsas. O que é que aconteceria a um mecânico que fosse estudar o funcionamento de um motor negando que entra a gasolina lá para dentro? O que é que acontece a um crente qualquer que vai ler este livro negando que existe uma inspiração aqui? Exatamente. Quer dizer, se parte da premissa errada, não vai haver uma única conclusão que seja válida. Não há, não há. Certo. E aí eu queria dizer o seguinte, pastor. O autor diz assim, precisamos da palavra de Deus e do Espírito Santo para compreendermos corretamente o seu significado. Exatamente. Ou seja, o Espírito Santo que nós precisamos para perceber o significado das Escrituras é o mesmo Espírito Santo que os profetas e os escritores receberam para redigir o texto das Sagradas Escrituras. Ou seja, o verdadeiro inspirador da redação é o mesmo inspirador do entendimento. Exatamente. E por isso esta frase, por exemplo, que vem aqui no final da lição, na parte de sexta-feira, vem aqui, portanto, uma citação de Ellen White do Grande Conflito, página 9, que diz assim, portanto, contudo o facto de Deus ter revelado a sua vontade aos homens através da sua palavra, não torna desnecessária a contínua presença e direcção do Espírito Santo. Pelo contrário, o Espírito foi prometido pelo nosso Salvador para tornar a palavra clara aos seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos. E como foi o Espírito de Deus que inspirou a Bíblia, é impossível que o seu ensino seja contrário ao da palavra. Pronto, isso é uma afirmação absoluta que eu nem vou comentar, nem sequer, está dito o que está dito e está correto, e é absoluto, não é? Claro. Agora, pastor, tendo em conta tudo isto, esta premissa que nós acreditamos, como é que esta questão da inspiração funciona? O profeta ou o vidente, que é uma palavra que também está na Bíblia, não é? Tem uma paralaxe qualquer, perde os sentidos, cai para o chão, Deus dita na cabeça dele o que ele há de escrever, como é que funciona isto da inspiração? Infelizmente, os nossos amigos protestantes acreditam que a inspiração da Bíblia é uma inspiração verbal. Isso quer dizer, ouve diretamente, é um ditado nesse caso. Eles acreditam que os autores da Bíblia receberam um ditado verbal da parte de Deus, ou seja, cada palavra na Bíblia é inspirada. Nós não acreditamos nisso, como Adventistas do Sétimo Dia. Nós acreditamos, sim, na inspiração temática das Escrituras, ou seja, na inspiração do assunto, dos temas, do conteúdo, mas não acreditamos que a forma, as palavras em si são inspiradas. Então, Deus inspirou as mentes desses homens de Deus, que foram inspirados pelo Espírito Santo, através de visões, através de sonhos, mesmo através de audições. Eles muitas vezes ouviam a voz de Deus a falar. Então, Daniel teve um anjo que lhe foi explicar. Exatamente, exatamente. E depois, eles, com base na sua cultura, no seu conhecimento, e uns tinham mais conhecimento académico do que outros, expunham, expressavam pelas suas próprias palavras a revelação que tinham recebido de Deus. Até porque Paulo disse, também eu vos digo, eu vos escrevo. Então, se foi um ditado, era ele ou era Deus que estava... Exatamente, exatamente. Portanto, é aqui que se mistura o divino com o humano. E aqui eu gosto muito, por exemplo, daquilo que foi aqui mencionado na lição de quarta-feira, o paralelo entre Cristo e as Escrituras. Por exemplo, quando diz aqui, há um paralelo entre a palavra de Deus que se tornou carne, isto é, Jesus Cristo, e a palavra de Deus escrito, isto é, as Escrituras. Tal como Jesus foi concebido sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, mas nasceu de uma mulher humana, as Escrituras Sagradas também são de origem sobrenatural, mas comunicadas através de seres humanos, ou seja, reparem, Maria era um ser humano, mas ela foi, portanto, ela foi, ela concebeu pela operação sobrenatural do Espírito Santo. Então, temos o fruto dessa concepção sobrenatural, é a aliança do divino, do Espírito Santo, com o humano, com Maria, ok? E podemos dizer que o fruto, que é Jesus Cristo, tinha do Espírito Santo recebida a natureza divina e de Maria recebida a natureza humana, ok? Muito bem. Agora, o que é que acontece com a Sagrada Escritura? A origem é sobrenatural, mas depois a expressa-se em linguagem humana, e a linguagem humana pode ser defeituosa. Porquê? Porque nós somos afalíveis. Oh, pastor, salvo as comparações, deixe-me ver se conseguimos desdobrar isto para entendermos ainda um bocadinho melhor do que a boa explicação que fez. Todos os sábados, e não só, nós temos pastores e anciãos pelo mundo fora que vão fazer a pregação do sermão de sábado, certo? Sim. Eu acredito que o Espírito do Senhor inspira aqueles homens para trazerem, homens e mulheres, para trazerem uma mensagem que ensine a congregação acerca da Bíblia. Certo. E acredito que todos eles vão buscar a mesma fonte de inspiração, porque o Espírito é o mesmo, certo? Certo. Mas nenhum deles ouviu Deus ou um anjo a ditar as palavras que devia dizer e foi para lá com o papel a reproduzir. Claro. Colocou em palavras suas, na sua linguagem, para que as pessoas pudessem entender. E é por essa razão que nós temos quatro evangelhos que contam as mesmas histórias. Às vezes não, não é? Há histórias que não são comuns. Exatamente. Mas no fundo é a mesma história. A mesma história. E há histórias que se repetem noutros, escritas por palavras diferentes. Em algum evangelho dá este detalhe, que não é dado no outro, mas o outro já acrescenta um outro detalhe. Se fosse mesmo um ditado a parte de Deus, lhe diria que Deus esqueceu-se de deitar a um e foi depois compensar com o outro. Não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Ó Filipe, uma outra imagem que nós podemos dar, que ajuda talvez aqueles que nos estão a ouvir a perceber. Vamos imaginar que, por exemplo, nós agora saímos daqui e víamos ali um acidente. Ou seja lá que não haja nenhum acidente. Sim. Mas, por exemplo, vamos imaginar esta cena. Repare, eu chegava à casa e ia contar à minha mulher, aos meus filhos, o acidente que eu tinha visto. Tu chegarias à casa, ias contar à tua esposa, ao teu filho, o acidente. O meu relato e o teu relato não iam ser iguaizinhos nas palavras. Mas não quer dizer que fossem os dois errados, como é evidente. Os dois estavam certos, porque os dois assistimos ao mesmo acontecimento, mas cada um exprime o que viu de forma diferente. Assim é com os autores da Bíblia. Eles viram as mesmas realidades. Mas exprimiram de forma diferente. Se houver uma pessoa que passa mal de saúde e desmaia, se eu for a dizer o que é que vi, eu vou dizer de uma maneira. Se for um médico, já vai dizer de uma maneira completamente diferente. É evidente que aqui o background dessa pessoa, ou seja, todo o seu passado, a sua cultura, a sua religião, todos eles eram crentes em Deus, porque de outro modo não teriam sido escolhidos por Deus. Mas havia particularidades na vida desses autores, desses homens inspirados pelo Espírito Santo, que eram diferentes. E, portanto, eles vão exprimir aquilo que Deus lhes revela pelas suas próprias palavras. O que importa é que santos homens inspirados por Deus religiram a vida. Por isso é que eu nunca estou muito preocupado, e às vezes esta é uma preocupação que às vezes parece que incomoda muitos adventistas com a versão, por exemplo, que nós usamos da Bíblia. Repare, eu consigo ver para além dos erros, quer dizer, não me incomoda, mas digo isto de todo o coração, não me incomoda, digamos, a versão em si que é usada. Eu, em casa, pronto, como eu já disse, portanto, a versão que eu uso há quase 40 anos é ao meio da revista e atualizada. Eu próprio reconheço que é uma versão que tem erros, ok? Erros, atenção, erros de forma, erros de palavras, de expressões, etc. Não erro do conteúdo. Porque quando nós estudamos sob a orientação do Espírito Santo das Sagradas Escrituras, independentemente da versão que possa ser usada, nós vamos chegar ao conhecimento da verdade. Porquê? Porque o Espírito Santo, conforme Jesus prometeu em João 16, 13, ele nos conduzirá a toda a verdade. Que toda a verdade é essa? A verdade revelada. Por isso, todas as versões bíblicas são boas. E, por exemplo, incomoda-me, por exemplo, quando há pessoas, olha, recentemente no Brasil editaram lá uma Bíblia que foi muito controversa, a Bíblia White, e li um artigo que falava a dizer que é uma Bíblia herética. Eu, por favor, eu acho que é um exagero estar a associar o termo herético à palavra de Deus. Não se faz isso. Eu não estou aqui a dizer, não estou aqui a falar, nem quero falar, nunca falei disso, sobre a motivação das pessoas que estiveram por trás desse projeto. Mas, independentemente de qual seja a sua motivação, que só Deus conhece, eu não posso conhecer, nem ninguém pode conhecer, a Bíblia é Bíblia. Mas agora tenho que lhe fazer uma pergunta até para provocar, pastor. Então, força. Porque se estamos aqui até para esclarecer as pessoas, posso aplicar esse princípio à tradução do Novo Mundo, por exemplo? Sim, sim, repara. Mas não sabemos nós que a tradução do Novo Mundo é uma edição que é feita e constantemente revista cada vez que descobrem algo que vai contra a crença? Olha, eu posso até... É uma pergunta, eu não estou a fazer uma afirmação. E faz muito bem fazer essa pergunta. Eu posso dizer, por exemplo, que recentemente eu recebi como oferta a versão mais recente em português de Portugal da chamada Tradução do Novo Mundo, que é uma tradução, como nós sabemos, que é exclusiva das Semunhas de Jeová, do grupo chamado Semunhas de Jeová. E quem me ofereceu essa Bíblia é alguém com quem eu estou, neste momento, a ter uma interação, já tivemos estudos bíblicos, etc. E eu mostrei-lhe, por exemplo, porquê que o texto, como aparece na versão deles de João 1, que diz lá no princípio, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Pois bem, lemos o texto, está lá escrito, da versão, assim, era um Deus e Deus com letra minúscula. E então eu fui mostrar outros textos da própria escritura, para mostrar que aquela tradução tinha que estar errada. E ele percebeu. Ou seja, o que nós temos há pouco, a própria escritura não se pode contradizer assim. Não se pode contradizer. Ou seja, eu não usei a minha versão para lhe provar que aquele versículo estava mal traduzido, eu usei a própria versão deles. Então, posso usar a versão mesmo das Semunhas para provar a verdade? Claro que posso. Sem problema algum. Sem problema algum. Ok? Pastor, na semana passada nós falámos que tempos houve em que não havia a Bíblia escrita conforme nós a temos hoje. Mas hoje nós temos essa mesma Bíblia. E uma pergunta que eu queria fazer, porque eu já vi o pastor uma ocasião a falar acerca disso, e alguém pode perguntar, como é que nós definimos aquilo que é canónico e aquilo que não é canónico? Como é que nós definimos aquilo que é inspirado e aquilo que não é inspirado para rejeitar, fazer parte do cánono? Bom, nós temos a grande vantagem hoje de termos um cánono. E sabemos que esse cánono, portanto, são as escrituras sagradas. Portanto, volto a dizer, este cánono é as sagradas escrituras que são compostas por 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Pensei que me irias perguntar o que é que levou homens no passado a considerar uns livros como sendo inspirados e não outros. É a mesma pergunta, é isso mesmo. A resposta é muito simples. Claramente que o Espírito Santo ali teve que se manifestar. E, portanto, deu-se sabedoria e atenção que essa decisão não foi tomada apenas por uma pessoa. A própria Bíblia diz-se na multidão de conselheiros há sabedoria. Portanto, Deus usou um conjunto de pessoas a quem se revelou através do seu Espírito Santo e eles tiveram a sabedoria vinda de Deus, ou seja, tiveram inspiração vinda de Deus ou revelação, para poder ver o que é que estava de acordo com a Palavra de Deus e o que é que não estava. E, portanto, livros foram rejeitados porque os livros que estão hoje na Bíblia não foram os únicos que foram escritos. Houve muitos outros livros que foram escritos. Aliás, aqueles sete livros que eu disse a semana passada estão incluídos nas versões católicas da Bíblia, também são livros que foram escritos. Escritos, com uma diferença, eu não disse a semana passada e agora digo. Foram escritos esses livros em grego, porque eles foram escritos por os judeus que estavam na diáspora, após o povo judeu ter sido levado cativo para a Babilónia. Muitos deles permaneceram lá na diáspora, só um pequeno número é que regressou a Judá e esses que permaneceram na diáspora, pois bem, estavam longe, digamos. Bom, só o simples facto de eles não terem querido voltar à sua terra já mostra que eles não estavam em total sintonia com Deus. Porque as orientações que Deus tinha dado através do profeta Jeremias é que após os 70 anos em exílio, eles deveriam voltar a Judá. Portanto, ao não querem voltar, mostra um espírito de rebelião. E, portanto, quando existe esse espírito de rebelião, a pessoa já, digamos, começa a pôr um entrave à plena revelação de Deus. Então, só isso já é suficiente para nós concluirmos que eles não tinham uma inspiração total. E puseram-se a escrever livros. Claro, nesses livros há erros. E os judeus que voltaram, portanto, à Palestina, voltaram à sua terra-mãe, eles reconheceram que esses livros não eram inspirados. Porquê? Porque não estavam em sintonia com aquilo que já tinha sido escrito anteriormente. Ou seja, o cânone acaba por ser um facto histórico. É, claro. Tem uma construção ao longo da história, não é? Tu ainda disseste no final da semana passada que, portanto, estes 40, cerca de 40 autores diferentes que escreveram a Bíblia, escreveram num período de 1.600 anos. Ok? Repara, é muito tempo, não é? Então, toda esta construção do cânone vai ser uma construção feita ao longo da história. Nós hoje temos o cânone, por assim dizer, fechado. Ok? Agora, com este cânone fechado, isto é a bitola pelo qual nós temos que aferir qualquer outra doutrina, qualquer experiência de fé, qualquer crença, qualquer... Seja o que for. Por exemplo, eu não gosto, por exemplo, quando às vezes alguém me diz Ah, hoje a ciência prova que a Bíblia está certa. Não, a ciência não prova coisa nenhuma. A Bíblia é que prova se a ciência está certa ou não. A Bíblia é que prova se a ciência é verdadeira ou é falsa. Claro. Portanto, o padrão... Repara, isto tem implicações muito sérias e não é só dizer da boca para fora Ah, a Bíblia é a norma toda à fé... Quando muito a Bíblia e a História confirmam... Perdão, a ciência e a História confirmam aquilo que a Bíblia já tinha dito. Atestam ou vão ao encontro daquilo que a Bíblia diz, não é? Mas o parâmetro, a bitola pela qual eu analiso tudo, os dados científicos, as pesquisas científicas... Eu lembro uma vez, eu estava na Suíça e vi lá num jornal muito conhecido, lá de Geneve, uma cidade da Suíça, uma notícia em letras garrafais, na primeira página, a dizer que tinha ficado provado que a carne, porque era a carne mais saudável que há. Repara, bastou eu olhar para aquilo e imediatamente a conclusão que veio à minha mente é ciência que não presta para nada. Porque entra em contradição com o preceito da Bíblia, não é? Claro, evidentemente. Ou com a prática. Porque qualquer conclusão, qualquer conclusão que se oponha, qualquer cientista que se oponha à palavra de Deus, é falsa. Isso podemos saber garantidamente. Porque sabemos que a ciência é feita por homens e os cientistas muitas vezes eles fazem ciência por interesses. Vai, por exemplo, os produtores de carne suína vão ter com um cientista e dizem, olha, faça lá um estudo para provar que a carne porco é a melhora. Ele faz isso, publica isso, as pessoas acreditam cegamente naquilo que os cientistas dizem, ah, se o cientista diz, então isso é verídico e toca a comer carne porco. E claro, os produtores ficam todos contentes e dão um bom cachê ao cientista que fez esse estudo porque serviu os seus interesses. Isto faz-se na ciência, isto faz-se na política, isto faz-se em todo lado. Sim, eu já vi um estudo a explicar os benefícios do tabaco para a saúde, por exemplo. Pastor, isto também não é nada novo, provavelmente, porquê? Porque a palavra de Deus existe desde sempre, embora nem sempre sob a forma escrita, não é? E logo a seguir ao dilúvio nós sabemos que os cientistas da altura também quiseram chegar às nuvens para perceber porque é que tinha chovido e atribuíram tudo a fenómenos naturais que não foi nada intervenção de Deus, aquilo dilúvio. Pois é, começaram a construir a Torre de Babel. Exatamente, e sabemos muito bem como é que aquilo acabou, ou melhor, como é que aquilo não acabou, não é? Porque ainda hoje se tenta terminar a construção da Torre de Babel, porque se tenta hoje terminar o processo de rebelião contra Deus, começou antes de haver homem até. E já agora, tu usaste aí um termo muito importante e nos poucos minutos que ainda temos, Filipe, eu queria desenvolver um bocadinho mais... Embora haja aqui duas perguntas que ainda tenho para lhe fazer, sim. Rebelião é a palavra exata para definir o sentimento e o pensamento de todos aqueles que se opõem à palavra de Deus. Essas pessoas, certamente, e eu aí dou esse benefício da dúvida, podem não ter total consciência. E porquê que eu digo isto? Por uma razão muito simples. Quando Jesus já estava pregado na cruz, das últimas palavras que ele disse, ele disse, pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem. E nós podemos perguntar, então como é que eles não sabiam o que estavam a fazer? Estavam sonâmbulos? Não, fisicamente não, mas espiritualmente estavam. Estavam em estado de profundo... Para eles estavam a matar um condenado, ponto final. Ponto final. Não sabiam as implicações de tudo aquilo. Estavam espiritualmente cegos. A maioria deles. A maioria. E por isso, Jesus vai fazer a oração que fez ao pai. Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem. Portanto, eu acredito que muitas pessoas hoje, quando manifestam incredulidade para com a palavra deles, eles podem não ter consciência. Mas eles estão a ser inspirados pelo grande rebelde. Pastor, não resisto a lhe contar uma coisa que me aconteceu uma vez. Eu estive numa igreja, penso que era uma semana de oração, portanto, oito sessões, de sábado a sábado. Penso que era uma semana de oração, uma campanha qualquer. E já perto do final da semana, algumas pessoas da igreja me vieram dizer que havia uma senhora que queria falar comigo. Tinha estado a assistir e queria falar comigo. Falei de assuntos proféticos. Aquela campanha clássica profética que nós fazemos com Daniel 2, 7, 8, estados mortos, sábado, enfim. Uma senhora queria falar comigo. E eu disse, sim, senhora, muito bem. Então disseram-me que a senhora já era avó, já tinha uma certa idade, avó de adolescentes ou adultos, e que tinha sido catequista desde os seus tempos de jovem. E estava ali a ouvir aquilo. E foi-me apresentada à senhora e a senhora disse-me, olha, eu só tenho uma pergunta para lhe fazer. Diga-me, por favor. O senhor está-me a dizer que eu andei enganado a vida toda? Foi esta a pergunta que fez. E eu não respondi. E eu peguei na Bíblia e eu disse, olha, vou-lhe mostrar. E ela, não, 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 não. Eu já sei o que é que o senhor me vai dizer. E, portanto, eu fui apelar para a autoridade da Bíblia para apresentar uma resposta para que não fosse resposta minha. Mas o que é facto é que uma senhora, ao fim de décadas, foi confrontada com uma verdade que ela desconhecia durante toda a vida. E, claro, aquilo provocou ali um conflito. Mas o ponto que eu quero dizer aqui, para confirmar o que o pastor disse, é que há muitas pessoas que inconscientemente se revoltam contra Deus. Estão num estado de rebelião, mas não têm noção. E aqui entra a pregação do Evangelho, como é evidente, não é? E temos de ter consciência que toda a palavra que se levanta contra a palavra de Deus, ela tem sua origem no grande inimigo, no grande rebelde. E nós devemos compreender, eu já disse aqui, que o grande tema central das Escrituras é o plano da salvação, mas a metanarrativa, que é uma palavra que hoje se usa muito, a metanarrativa da Bíblia, que é o grande conflito. Ou seja, o... A cosmovisão da Bíblia. A cosmovisão, exatamente. Ou a mundivisão, que a palavra de Deus nos apresenta, é o grande conflito entre as forças sobrenaturais do bem e as forças sobrenaturais do mal. Eu prefiro cosmovisão, a mundivisão, porque o conflito ultrapassa os limites desta Terra. Exatamente, é verdade. Cosmovisão. Eu também gosto mais desse. Embora a mundivisão não esteja errado, porque manifesta-se aqui, não é? Sim, portanto, é a visão global, ou seja, é o grande paradigma. Do todo. É o todo, digamos. Mesmo para além da humanidade. É a metanarrativa, ou seja, é o que enquadra toda a narrativa. Portanto, é o grande conflito. E, portanto, é à luz do grande conflito que nós devemos compreender tudo o que se passa neste mundo. Portanto, quando nós encontramos alguém, seja ela, seja essa pessoa, a pessoa que for, pode ser uma pessoa fora da Igreja ou mesmo dentro da Igreja, que ousa pôr em causa um assim, está escrito um assim, diz o Senhor, podemos saber imediatamente qual é o Espírito que há no irmão. Não é o Espírito Santo. Está por um caminho muito... E é um caminho muito perigoso. Muito perigoso. Portanto, nós já tocámos... Para nós não termos esse Espírito de rebelião em nós, nós temos que nos render totalmente a um assim, diz o Senhor. E viver com a ajuda... Claro que só podemos viver com a ajuda do Senhor, não é? Porque nenhum de nós tem a capacidade de, por si mesmo, viver os requisitos que a Palavra de Deus nos orienta para vivermos. Precisamos, necessariamente, da ajuda de Deus. Porque todo aquele que procura viver os princípios da Palavra de Deus pela sua própria força, tenta o impossível. O impossível mesmo. Portanto, nós precisamos da ajuda de Deus e é na medida em que nos sujeitamos à Palavra de Deus que a nossa compreensão também se vai abrindo cada vez mais. Pastor, já tocámos duas ou três vezes aqui num ponto que eu gostaria de finalizar o estudo e hoje com ele. E eu tomei nota aqui, aqui no meu manual, eu tomei nota de uma expressão que eu achei muito feliz. Não sei se o pastor já ouviu isto ou não, vai-me dizer. Aqui é o seguinte. Aqui tem uma parte da lição que fala do paralelo entre Cristo e as Escrituras, que nós já abordámos em algum detalhe. E houve um irmão que me disse o seguinte, ou que eu ouvi-lhe dizer o seguinte. Jesus é a Palavra encarnada. A Bíblia é a Palavra encadernada. Está giro. E eu fiquei a pensar nesta frase. Até rima. É, até rima. E no português resulta bem, até foneticamente. Exatamente. Mas eu fiquei a pensar nesta palavra, a propósito de algo que eu já disse há pouco. A Bíblia é o mais próximo que nós temos da pessoa de Jesus aqui à nossa frente. Claro que sim. E se o próprio Jesus estivesse aqui na Terra, claro que ele agora, como diz a irmã White, ele está limitado pela sua humanidade e não pode estar em todo lado ao mesmo tempo. É a expressão que é louco. Portanto, se ele estivesse aqui, não podia estar na localidade ao lado ou noutro país. Mas a Bíblia pode. Portanto, a Bíblia pode estar em todo lado. E já agora, a omnipresença do Espírito Santo também não é a omnipresença da pessoa do Espírito Santo. Mas da manifestação do Espírito Santo? O Espírito Santo manifesta-se através dos anjos. Ou seja, reparem, quando nós dizemos que o Espírito Santo nos ajuda a compreender a Escritura, quem é que ajudou a compreender as Escrituras? A Daniel e a João foram anjos. Portanto, são anjos que nos ajudam. Agora, esses anjos estão sob o comando do Espírito Santo. Portanto, quando nós dizemos que o Espírito Santo é omnipresente, sim, o Espírito Santo é omnipresente através dos anjos. Faz lembrar aquela cadeia de transmissão de profecia que está no início do Apocalipse. Exatamente. O pai para o filho, o filho para o Espírito, o Espírito para os anjos e os anjos para João. E foi João para o povo. Foi João para o povo, para a Igreja. É uma cadeia. Exatamente. Mas isto para dizer o quê? A Bíblia, que é esta manifestação transcrita humanamente entendível daquilo que seja o perfeito e o justo carácter de Deus e da sua vontade para o seu povo, ela pode estar em todo lado. Claro. Ela pode ser lida em todo lado. Ou seja, enquanto a palavra encarnada esteve num sítio específico e exerceu ali num determinado tempo, a palavra encadernada é levar a palavra encarnada a todo lado ao mesmo tempo. Muito bem. E eu achei isto muito feliz, esta ideia. É. Porquê? Porque é uma imagem que nos permite perceber que o Senhor pode estar connosco onde nós estivermos logo que estejamos a estudar as Sagradas Escrituras. Aliás, isso até vem aqui referido na lição de quarta-feira, deixa-me só enfatizar isto, quando diz aqui, portanto, que Jesus Cristo tornou-se homem no tempo e no espaço, ou seja, viveu durante um tempo específico e num lugar específico. Isto é absolutamente inegável. Histórico, não é? Histórico. No entanto, este facto não anulou a sua divindade nem tornou Jesus historicamente relativo. Ele é o único Redentor para todas as pessoas, em todo o mundo, no tempo todo. Do mesmo modo, a palavra escrita Deus, a Bíblia, também foi dada num tempo específico e numa cultura particular. Contudo, tal como Jesus Cristo, a Bíblia não está acondicionada pelo tempo, ou seja, quando há aquele argumento que diz, ah, isso era para os tempos bíblicos. Não é, não. É para todo o tempo. É universal. Eu até diria, pastor, quanto mais tempo passa, mais atual a Bíblia está. Exato. Foi sempre atual. Claro. Ela não é mais atual, nem menos atual hoje, como foi no passado. Então eu diria, mais necessária, cada vez mais, para percebermos o que é que está a acontecer. Então, a Bíblia não está acondicionada pelo tempo, isto é, limitada a um tempo e a um lugar específico. Em vez disso, ela é vinculativa para todas as pessoas em todo o mundo. Portanto, nós temos que ter esta perceção de que esta palavra, ela é válida para todas as culturas em todo o mundo, em todas as épocas, em todo o tempo. Portanto, um angolano não pode dizer, ah, isto aqui na minha cultura, isto aqui não serve. Um português não pode dizer, ah, isto aqui pode-se aplicar em Angola, aqui não. Estou a dar exemplos. Podia falar da Rússia, da Austrália, dos Estados Unidos. Mas faço-lhe uma pergunta, pastor. Isto é válido para qualquer nação, para qualquer cultura, para qualquer época. Vou-lhe fazer uma pergunta que o autor da lição também comenta. Faço a pergunta direta, apenas para provocar o raciocínio. Então, mas para que é que nós precisamos saber das festas dos judeus, lá atrás, por exemplo? Isso não é apenas um facto histórico? O que é importante é os princípios que estão por detrás daquilo que nós aprendemos. Eles tiveram um objetivo, um propósito bem definido, durante os tempos antes da primeira vinda de Cristo, que era apontar para o Ministério Salvador do Messias. Ora, quando o Messias veio, todas essas imagens, elas caducaram. Deixa-me dar um exemplo no pouco tempo que temos ainda. Reparem, eu lembro quando eu nasci em Moçambique e foi exatamente no ano em que eu nasci, em 1963, que começou a guerra, a chamada Guerra Colonial. Em Angola tinha começado em 1961, bom, essa guerra, como qualquer outra guerra, foi uma guerra estúpida, sem necessidade nenhuma, mas pronto, existiram. E eu lembro-me que os soldados portugueses, que muitos tinham aqui da chamada metrópole para Moçambique, para Angola, eles tinham as madrinhas de guerra. As madrinhas de guerra eram, o Estado português favorecia isso, pedia às jovens que se inscrevessem, dessem o seu nome, para manterem correspondência com alguns soldados. E houve namoros que começaram dessa forma. Então, havia, os soldados tinham os chamados aerogramas, eu ainda me lembro disso, lembro-me uma vez a minha irmã mais nova, ela escrever, a ser madrinha de guerra para algum soldado, e então o que é que acontecia? Escrevia uma carta para o soldado, estava na frente de batalha, o soldado respondia com um aerograma, e às vezes trocavam fotografias. Imagina, um soldado está na frente de batalha e tem a fotografia da sua amada. Não a viu em pessoa. O que é que ele faz àquela fotografia? Nascemos com aquela fotografia. Agora imagina que ele regressa vivo, muitos não regressaram vivo, infelizmente, regressa vivo à pátria, encontra-se agora em carne e osso com a sua, e continua sempre a olhar para a fotografia. Claro. Não faz sentido nenhum. Quer dizer, agora que tem ali a concretização da fotografia, quer dizer, não vai mais olhar para a fotografia. Portanto, quando Jesus veio, concretizou-se todas as sombras, todos os tipos que apontavam para ele, e portanto agora não precisamos mais dessas fotografias, digamos, e portanto por isso é que não precisamos mais dessas festas, embora nós através dessas festas consigamos ter vislumbres da pessoa e do ministério salvífico da pessoa. Até porque para entender o agora, temos que perceber o passado também, com toda a certeza. Muito bem, pastor, vou terminar com a oração. Com certeza. Nosso bom Deus, nós te queremos agradecer mais uma vez pelo tempo que tu nos deste para abordar o assunto desta lição, e te pedimos que possa ser útil para alguém que possa ter esclarecido, que possa ter contribuído para o aprendizado daqueles que assistiram. Amém. Abençoa a cada um, para que a cada dia e a cada semana queiram continuar, sem falta nenhuma, sem cessar, a estudar a Escritura e todas as verdades que são ensinadas para o nosso benefício. Isto nós te queremos pedir e agradecer em nome de Jesus. Amém. Nós voltamos na próxima semana com um estudo referente à lição número 3. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.